Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar um pouco de flores do meu jardim, do meu quintal, que está maravilhosa, olha, lindíssima, essa daqui é uma planta de semente, só que eu fiz um enxerto nela aqui, na época eu não sabia que ela ia ser essa flor maravilhosa, tipo caracol, com as bordinhas bem vinho, fiz esse enxerto aqui, mas é lindo também, então dá um realce maravilhoso na planta, aqui tem uma vermelha, com um enxerto em um galho, quer dizer, em uma raiz, planta que apodreceu, e eu guardo as raízes lá para usar, aí eu faço os enxertos, elas estão com uma floração maravilhosa, só que está saindo bastante botão bem rasgado, logo depois do estresse da chuvarada, agora elas estão saindo com bastante probleminhas, mas nada que não se resolva com o sol e uma boa rega. aqui tem mais algumas, essas que eu estou mostrando agora, por enquanto, são todas de sementes minhas, são com camadas simples, por isso que carrega tanto assim, porque as flores simples, elas têm o dom de dar uma carga lindíssima de flor, já caiu bastante, já passaram por uma boa floração. A maioria das minhas flores não são assim, essas flores famosas, identificadas, porque muitas, quase que a maioria são de sementes minhas, e algumas que eu comprei em Garden, ou ganhei galhos sem identificação, essa amarela, por exemplo, é uma delas que não tinha identificação, então eu, muitas flores minhas não são identificadas, mas isso para mim não é problema nenhum. essa daqui é de semente, eu tenho várias que eu comprei semente num aplicativo, essa daqui também é uma das que eu comprei no Garden sem identificação, está repleta de botões, ela é um tom alaranjado, linda, linda, vai ficar muito linda, um espetáculo quando eu abrir todos esses botões. essa daqui eu enxerto, quando eu comprei ela só tinha identificação de cor-de-rosa com três camadas, só, também é muito florífera. chega nessa época, cai todas as folhas para plantar, jogar energia só para as flores, ela poupa energia para ter essa floração maravilhosa. essa também é das minhas de semente, eu não coloquei nome nelas, porque como eu tenho muitas flores, eu fui deixando assim, só para colocar nome nessas que eu vou multiplicar, fazendo enxertos para vender. aqui eu não faço enxerto que vai ficando para mim, eu só vou colocando um código, um número, para eu não me perder. essa daqui também é de semente, essa está linda, linda, ela é uma planta, eu não fiz nenhuma poda nela, porque desde pequena eu já vi que ela ia ter esse, esse formato de flores que, que dá flor em todos os cantos, todos os galinhos no tronco, nas ponteiras, então eu não vi necessidade de fazer poda nessa, porque desde baixo, dos galinhos, dos menores galinhos, dos galinhos do tronco, tudo ela sai flor. então esse aqui é o tipo de flor, que não tem necessidade de fazer poda, ela vai carregar, ela vai ficar repleta de flores, sem a necessidade de fazer a poda. então a plantinha desde pequena, eu já vou vendo, qual que eu vou, que vai ter a necessidade de fazer poda, para ter uma carga de flores, e qual que não vai. como tipo essas somalência ali atrás, então desde pequenininha eu já vou descobrindo o formato dela, e já vou usando a criatividade, para deixar elas crescer, na posição que eu vejo que vai ser melhor, e que ela vai ficar mais bonita. então quando vocês verem uma flor, que eu faço poda, que eu falo muito sobre a poda, para a formação de copa, nem todas as flores eu preciso fazer isso, olha que linda, essa aqui eu preciso colocar identificação nela, ela é linda, só que ela já desbotou, porque quando ela sai, ela sai um vermelho aveludado lindo, lindo. essa aqui atrás, ela é enxertada em um galho, ali é o caldex, esse galho acho que já tem uns 5 anos, já que ele enraizou, depois eu fiz o enxerto, ali na copa dele, e fui quebrando todos os galhinhos, que ia saindo no tronco, para manter esse formato árvore, e depois fui fazendo poda, para manter essa copa, ela é uma flor, está bem longe de mim, deixa eu dar a volta aqui, ela é um vermelho, com um miolinho lá dentro, um tom amarelinho, essa daqui eu forcei ela um pouco, para abrir hoje, mas ela é lindíssima, ela está num formato maravilhoso essa flor. essa daqui também é de galho, esse ano eu não fiz o replantio dela ainda, ela está estourando aqui no vaso, porque eu estou fazendo o trabalho com o caldex dela, aqui embaixo tem um coco, esses cocos da Bahia, um coco seco, para manter ela com o caldex aberto, e agora ela já está precisando de um outro vaso, porque para a gente seguir o trabalho da gente com o caldex, a gente tem que cuidar, não deixar ela ficar apertada no vaso, tem que estar sempre trocando, e esse ano, eu ainda não fiz essa troca, tanto que como ela não tem tanto espaço, ela não está com tanta floração, como ela costuma ficar. essa daqui também é uma outra, que também já está precisando da mudança, olha o caldex dela, está saltando, já está ficando pouco substrato para ela. Aqui embaixo está com as estrias maravilhosas de crescimento, então ela está quase pedindo socorro dentro desse vaso, e olha que não é vaso pequeno não. Então, vamos lá. ontem eu fiz adubação nelas com forte flores no final da tarde joguei o forte flores no substrato depois reguei até dissolver o adubo no substrato essa daqui principalmente acho que tava precisando de uma boa nutrição olha o tamanho dessas flores ela parece que está sem força para abrir os botões são muito grandes então ela eu achei que talvez fosse falta de adubo já fazia um tempinho que eu não adubava elas e tem dia que acaba o sol tão quente que acaba queimando a ponta dos botões sem abrir porque essa flor aqui ele é muito grande os botões dela olha como que sai o botão e ela precisa estar bem regada e esse daqui eu acredito que não vai abrir mais já queimou todas as bordas dele mas ela é muito linda só que ela tem essa dificuldade de abrir e essa daqui logo logo vai tá cheia depois da poda olha como que ela está essa é uma uma muda que eu também a muda de semente aqui o cavalo que eu também estou fazendo o trabalho das raízes dela ela também tem um pouco aqui embaixo dela aí eu fiz quatro enxertos nela agora no momento tem dois aberta essa daqui e tem uma muda de semente aqui é muito florífera já já eu vou no ali no no pé original dela e tem a vermelha com três camadas aberta essa daqui é da branca já abriu bastante já caiu e já vai abrir de novo e esse galho aqui ele cresceu demais e ele tem uma muda de semente mais ele é da quarta cor, cor-de-rosa, vou ter que fazer uma poda nele, ele cresceu muito, ficou muito desproporcional a planta, então vou ter que fazer uma poda nele. Essa daqui é de semente, essa é a original, daqui tá o enxerto ali, eu já tenho um outro enxerto bem grandão dela, ela é muito florífera, ela é lindíssima, ela forma os buquês olha o tanto de flor que já caiu, o tanto de botõezinhos que vai sair, eu preciso fazer uma poda nela, eu fiz uma poda aqui, para mandar enviar o galho de brinde para uma cliente, aí eu fiz a poda e ficou para podar o resto das plantas, dos galhos depois, aí começou a vir essa floração, eu fiquei com dó, mas eu vou ter que fazer a poda para não ficar muito diferente desse galho ali, porque já tá saindo os botõezinhos, os brutinhos, então eu preciso fazer a poda do resto para ficar igual, mas olha como ela é linda, e já deu para vocês perceberem, é a minha paixão pelos tons vermelho, paixão mesmo, é flores vermelha para tudo que é lado, algum, nenhuma é igual, ninguém é igual a ninguém, mas o tom sempre vai para o vermelho, olha, olha essa daqui, que linda, essa daqui é a minha mãezona, essa aqui eu tenho, já tenho que começar a polinização, já estou atrasadíssima com polinizações, essa daqui eu amo fazer polinização dela, dá uma semente grande, quase dois centímetros de semente, aceita muito bem a polinização, polinização, e sai plantas maravilhosas, dependendo do que eu polinizar nela. Aqui são as grandes que eu fiz poda, elas estão com um botõezinho bem pequenininho, mas eu vou concluir esse vídeo aqui hoje com vocês, com essa visão aqui, mesmo sem flor, não tem como não admirar uma planta maravilhosa dessa, lindíssima, só o caldex dela diz tudo para a gente, olha a grossura, olha o tamanho, e eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, desejar um ótimo dia para vocês, fiquem todos com Deus.